Abertura 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 Aleluia! 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 Amém! Amém! És um único doutor Comcenção da profissão Amém! De bairro CR Ele em teu lado virou em louco Seripa, hoje o jardim Sarcames do Egito Seripa, hoje o jardim Sarcames do Egito Seripa, hoje o jardim Sarcames do Egito Seripa, hoje o jardim Seripa, hoje o jardim Sarcabesto Yeji Terimba Onde o jardá Sarcabesto Yeji Muzica 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 Amar o bem 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 Como que a Deus Virou e Como uma que Traçou Que dou Como que a Deus Virou e Como uma que Traçou Que dou Virou e Virou e E Deu 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 e A Tiro Tucho Atumat 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 Amém. 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 O que é todo o mundo da cunha E para o que você não sai bem E eu pato já na pirene E eu não tiro por você E a água da uva do nele 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 O que é o que é o que é a caridade? O que é o que é a caridade? A caridade de Deus é a caridade. Lembra-nos de onde eu lhe dei E o teu lembrei a casa Oite de Jesus a morar 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 Hoje já está bem E este é a terra, vou te dar também E este é a terra, vou te dar também E este é a terra, vou te dar também E este é a terra, vou te dar também E este é a terra, vou te dar também E já te repito o nome E este é a terra, vou te dar também E este é a terra, vou te dar também E te dar também E este é a terra, vou te dar também E 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 te dar também Amém. 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 Amém.